Felicidade é construção que leva tempo, pode acreditar Mas com trabalho e lealdade a gente chega lá Com passo firme a gente segue em frente Tem muita coisa ainda pra conquistar O Tocum Paulo e Léo é o cara certo pra continuar O cara certo quando é grande o desafio Porque é forte e tem coração Paula é esperança, a certeza do caminho da melhor educação A raiz foi quem inspirou, Eduardo nele confiou Lula já abençoou e a gente segue em frente com Paulo governador Eu quero Paulo pra seguir em frente Eu quero Paulo, ele é meu governador Eu quero Paulo, ele é preparado E todo Pernambuco reconhece seu valor Pernambuco, meu orgulho Pernambuco, nosso amor Vem pra cá pro nosso lado Eu falo governador Pernambuco, meu orgulho Pernambuco, nosso amor Vem pra cá pro nosso lado Eu falo governador Pernambuco Pernambuco, meu orgulho Pernambuco, nosso amor Vem pra cá pro nosso lado Eu falo governador Pernambuco Pernambuco, meu orgulho Pernambuco, nosso amor Vem pra cá pro nosso lado Eu falo governador É Paulo!